Professor, a China está com algum grande problema, a gente não sabe o tamanho do problema. No mínimo, eles têm um superinvestimento em moradias ou infraestrutura, um problema de finanças relacionado a isso também. Faz 20 anos que se diz que a China vai ter um grande rompimento em seu crescimento, vai ser uma grande crise que vai acabar com o seu modelo de crescimento. O senhor acredita que, dessa vez, com esse superinvestimento, especialmente em moradias, essa crise financeira relacionada a isso, a China vai ter que mudar profundamente seu modelo para um modelo de mais proteção social, mais consumo, ou o que pode ser feito? Ou essa vai ser uma crise que o governo chinês vai conseguir resolver a sua maneira tradicional? Mais investimento, mais gasto público, etc. Você é absolutamente certo. O Western experts, pundits, have been saying China is about to have a crise every year, every two years, e eles managem their way through it. Eu vi assisti China very closely for 40 anos. Meu primeiro visito lá foi 43 anos atrás. E eu vi assisti China muito algo com o coveringão tinha atravessadoariado por todos os dias da China. Por exemplo, eu nunca話 estava mais Fraktion II. , eu nunca aspecto mais preocupado. Porque os problemas são maiores, e a atual governo é menor capaz do todo, e a atual governo é menos preparada para lidar com elas. a maioria dos expertos econômicos que estavam em governantes antes e já se tornou mais autoritário. E quando você é mais autoritário, há sempre riscos de que você não escuta para as pessoas certas. E se a escolha de expertos econômicos é certa, então eles vão passar. Mas se eles escolherem os advogados errados... É um problema mais político do que financeiro, será? Não. Eu acho que com a melhor das econômicas, seria muito difícil. Eles se tornaram em uma situação muito difícil. Mas eu acho que pode ser realizado através. Mas eu acho que há um risco muito alto de que eles não possam fazer o seu caminho através dessa crise. Como eu disse, os problemas são maiores. E no país enfrenta problemas exatamente como isso, então não tem um playbook que eles podem referir. Mas eu acho que é um poder de espécieio. Mas eu acho que eles podem ter as pessoas que estão tão bem,